eu só acelerei em busca dessa felicidade, em busca da paz, assim, e aí foi, eu li 360 livros de lá pra cá, e daí fundei o trailer de livros, eu fiz, tomei ayahuasca, eu fiz RTT, MDR, regressão, hipnose, tantra, mapa astral, constelação familiar, e fui fazendo uma coisa atrás da outra, fiz terapia lacaniana, freudiana, fui me jogando dentro de mim, e aí, a gente vai falar de hábitos depois, mas aí, agora, três semanas atrás, eu terminei de ler um livro muito bom, chamado A Natureza da Realidade Pessoal, e comecei a fazer os exercícios do livro de meditação, eu já meditava, foi um dos hábitos que eu desenvolvi ao longo desse caminho, e meditava entre 30, 40 minutos todo dia, e começou a vir um negócio aí de mim, assim, cara, você, a meditação, ela pedia pra você refazer o seu passado, eu tinha muito problema com os meus pais, eu achava que a minha infância tinha sido muito ruim, e nessa meditação, ele te convidava a repensar o seu passado, olhando só os aspectos positivos dele, e eu tive muita facilidade, eu eventualmente consegui olhar pro meu passado como um filme positivo agora, e aquilo eu achei ótimo, assim, só que ele também te convidava a imaginar o que você quer pro futuro, e eu não conseguia, isso eu não conseguia, e aí começou a vir na meditação, assim, cara, você precisa ficar em silêncio, você precisa ficar em silêncio, fique em silêncio, e eu lembrei que uma ex-namorada minha, quando a gente tava em Florianópolis, aos dois anos atrás, e eu fazendo um curso de masculinidade saudável, que foi outra coisa que eu fiz também ao longo desse caminho, eu tô te falando, ele não me joguei de cabeça no processo, se desculpa, eu tô rindo, mas eu nunca vi uma pessoa fazer tanta coisa ao mesmo tempo, nessa busca, né? E aí eu falei, cara, você fez tanta coisa, você acelerou tanto, que você nunca nem parou pra saber o que que fez efeito, o que que não fez, o que que você realmente pensa, o que que você realmente acha, e aí eu tinha que estar no Rio segunda-feira, agora dia 26, e isso era dia 2 de junho, dia 5 de junho, e eu falei, cara, eu preciso, vou botar na internet, aí eu lembrei que essa minha ex-namorada tinha um amigo que tinha feito 10 dias de silêncio, aí eu fui no Google e coloquei assim, 10 dias de silêncio, e apareceu, vi passa na Rio de Janeiro, aí eu entrei, tinha um curso que era do dia 14 até o dia 25, e eu achei que tá aqui dia 26, eu falei, pô, tá muito sincrônico. É pra mim, né? É pra mim. É pra mim. Aí eu mandei o e-mail, os caras me mandaram o e-mail de volta, e aí eles fazem várias perguntas, e é de graça, você só pode fazer doação no final, se você completar os 10 dias. E aí eu falei, cara, eles começaram a fazer várias perguntas, eu me senti na obrigação de doar, mas eles só aceitam doação. Tem um motivo por trás disso, a gente pode falar disso depois, eles explicam no curso por que é de graça, a Vipassana é um método de meditação indiano, desenvolvido por Buda, e um dos motivos de ser de graça é porque ele preza a diminuição do seu ego, e se você paga, você começa a exigir coisas. Se você não paga, você aceita o que você tem. Então, monge budista, por exemplo, ele só come com esmola, ele aceita a comida que ele recebe. E lá era mais ou menos isso, você aceita a acomodação que você ganha, você aceita a comida que é cozinhada, a comida era ótima, a acomodação era ótima, mas eu ia achar que era uma desgraça a comida. Não, então, eu não sou vegetariana, a comida vegetariana. Foi um baque para os primeiros dias, a gente vai atrás e depois eu internamente reclamei bastante, até eu me acostumar. E ele estava certo. Foi por isso que eu ri quando ele contou, porque se eu tivesse pago, desde o dia 1 eu estava reclamando. Como não paguei? Eu falei, não, não é bom, eu aceito o que estão me dando. E aí, eu vou ter mais pra explicar. Uma pergunta, a maconha ficou no tempo ou continua? Então, isso é uma das coisas que eu e o Duda, a gente tem falado lá no outro Instagram, que é a jornada do hábito, e a gente tem um programa chamado Viciando em Bois Hábitos, porque uma das coisas que eu percebi no meu processo, não sei como você quer conduzir aqui, mas eu não vou... Tem o Instagram, a jornada do hábito, e tem o Instagram, trailer de livros. Isso, esses foram dois projetos, o três livros eu comecei sozinho, hoje o Duda também é meu parceiro, e a jornada do hábito nós dois começamos juntos, porque o Duda também é um cara de muito bons hábitos, uma coisa que a gente vive na nossa vida, os bons hábitos. E a maconha, ela ficou, porque eu, lá atrás, nesse processo todo, eu, quando eu estava procurando como desenvolver bons hábitos na minha vida, eu vi uma... Eu estava muito preocupado com o meu vício, e aí eu entrei num TED Talk do Johan Harin, que ele diz, tudo que você aprendeu sobre vício está errado, e ele tem um livro chamado Na Fissura. E nesse TED, ele fala de um experimento que o Skinner, é um especiador famoso que pesquisava com ratinhos, ele tinha a gaiola de Skinner, fez com um rato para descobrir a relação do vício. E ele deixava o ratinho sozinho na gaiola, e dava água com heroína e água sem heroína. Para surpresa de zero pessoas, todos os ratinhos cometiam overdose, porque só tinha água com heroína e sem heroína numa gaiola que não tinha nada. Aí um pesquisador chamado Bruce Alexander, em 1970, falou, cara, isso não está certo. E aí ele criou um experimento chamado Rats Park, o parque dos ratos, quem estiver assistindo depois pode colocar no Google, que tem lá, onde ele botava os ratinhos num parque, cheio de outros ratinhos, com ratinha, com gaiolinha, com um negocinho para ele brincar, e dava a opção de água com heroína e sem heroína. E zero ratinhos tinham overdose. Aí, quando eu vi aquilo, eu falei, cara, de repente eu sou igual a esse ratinho. eu não tenho uma vida que é um parque, entre aspas, e eu acabo indo para o vício porque a minha vida é chata. Eu não gosto das coisas que eu faço. Eu só faço coisa que não é interessante. Eu não desenvolvi bons hábitos. Eu não faço nada. Só que quando eu fui pesquisar a fundo, eu vi que esse experimento foi um pouco criticado. as pessoas que replicaram ele não tiveram os mesmos resultados. Só que, na mesma palestra, o Johann Hari fala de uma outra coisa que aconteceu, quase que paralelamente isso, que foi quando a Guerra do Vietnão acabou, os Estados Unidos, quando estavam trazendo os soldados de volta, eles perceberam que uma parte enorme da... Da... Da tropa. Da tropa, desculpa. Eu pensei em frota. Eu estava na cabeça frota. A grande parte dos soldados era viciado em heroína também. Só que quando eles estavam super preocupados pensando o que eles iam fazer com esses soldados quando eles retornassem, eles perceberam que os soldados retornavam, mas apenas 5% deles permaneciam viciados. O resto, quando tinha de novo, a família, os amigos, voltavam para o trabalho, os robes, automaticamente paravam de usar heroína. E eu fiquei muito intrigado. E daí, por isso que a gente inventou o Viciando de Bons Hábitos. Porque aí, quando eu li hábitos atômicos, lá ele tem quatro regras para você desenvolver bons hábitos. Torne o hábito claro, é... Fácil, atraente e satisfatório. E são quatro regras muito boas. Só que atraente é difícil. Porque nenhum novo hábito é muito atraente. Quem que gosta de correr o primeiro dia? É muito difícil. Ir para a academia o primeiro dia. É editar o primeiro dia. É sempre muito difícil. E tem um pesquisador americano, um psicólogo, que chama David Premat. E ele tem uma... Ele fala de uma coisa que você usa com as crianças, que é o seguinte. O comportamento mais provável vai incentivar o menos provável. E eu pensei... O meu comportamento mais provável é fumar maconha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar o meu vício para desenvolver os bons hábitos até que os bons hábitos sejam de tal forma fortes e importantes na minha vida que eu não precise mais do vício. Então, eu comecei. Você tem que meditar. Você pode fumar, mas você vai ter que meditar primeiro. Você pode fumar, mas você vai ter que malhar antes. Você pode fumar, mas você vai ter que ler antes. Você pode fumar, mas você vai ter que escrever no diário antes. Você pode fumar, mas você vai ter que tomar banho gelado antes. E assim eu comecei. E aí... É nessa estratégia... Levaram alguns anos, né? Eu acho que de 2021, mais ou menos, até agora. Teve um belo dia que eu acordei. Literalmente, assim, eu acordei e falei, cara, agora a maconha me atrapalha para ler porque eu não lembro direito o que eu li. E aí, para fazer o treino de livros, está me atrapalhando. A maconha me atrapalha para treinar jiu-jitsu porque se eu fumar muito, a minha capacidade cardiovascular fica atrapalhada. Ela me atrapalha para meditar porque eu fico ansioso para fumar depois e aí eu não consigo aproveitar a meditação. E ela me atrapalha muito para comer bem porque ela me dá uma larica absurda e eu só quero comer chocolate. Então, assim, não dá para eu continuar fumando. E aí eu parei de fumar. E, cara, nunca senti falta que é uma coisa inacreditável. Que loucura, hein? Então, eu sou de fato igual o Ratinho. Eu só precisava de um parque. Eu só precisava desenvolver hábitos que fossem saudáveis o suficiente para me atrair para a minha própria vida. Então, isso foi uma estratégia que eu voltei para mim. Certamente, ela não vai funcionar para toda a população do planeta, mas, certamente, ela vai funcionar para algumas pessoas. Porque se ela funcionou para mim e para o Ratinho, com os soldados do Vietnã, ela vai funcionar para mais pessoas. Imagino eu. Então, a gente... Todas as pessoas que tiverem afinidade com os ratinhos, vai funcionar. É interessante esse negócio de hábito porque eu fumei quase 50 anos. e eu prometi várias vezes que ia parar de fumar cigarro. Eu ia parar de fumar cigarro, ia parar de fumar cigarro, até que um dia eu parei de fumar cigarro. E eu descobri que era muito mais fácil do que eu pensava. Eu fiquei feliz. Eu nunca mais fumei cigarro. Não tenho mais aquele cheiro, sabe? E hoje... Outro dia eu entrei no elevador e tinha um cheiro de cigarro. E, gente, alguém fumou aqui dentro. Aí, a pessoa que estava no elevador falou, não, deve ter entrado logo depois de ter fumado. Eu nem percebia mais que... Eu deixei o cigarro quase 50 anos depois. Vê que loucura. Pois é. E você deixou a maconha assim e não sente a menor falta. 17 anos eu fumei. 17 anos eu fumei. Oi, pessoal. Tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos os queridinhos da Leda já tem um link especial. Então, você compra direto numa tacada só o sexteto. Assim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina. Tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio. Pode acreditar em mim. Vale conferir? Com certeza. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir? Com certeza, né? Então, vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagle. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagle. O canal Leda Nagle do YouTube você não pode perder de jeito nenhum. Valeu! Tô te esperando, hein? Vem nessa.